Boa noite. 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 Deus nos serviu para a sua vida. Não há que Jesus Cristo que pode nos salvar, mas não há que Jesus Cristo que pode nos salvar, mas não há que nos ennemi. Aleluia! Ele diz que o envolveu, no versículo 10, o envolveu não vem só para derrubar, ele vem para engorrar, e depois ele vem para destruir. Isso é a missão do inimigo. Ele nos destruiu com as malas, ele nos destruiu com as infusões, com as problemas, ele nos destruiu com a pobreza, ele nos destruiu com as mortes prematurais, ele nos destruiu com as maldias inquiráveis, ele nos destruiu com as celibais, com as stérilidades, ele nos destruiu com tant de problemas. Mas Jesus Cristo, o bom berger, vem para nos dar a vida. Essa vida é uma bondade. É por isso que nós devemos receber Jesus Cristo como nosso Senhor e o Senhor. Que Jesus Cristo rei nos filhos. Nós devemos dar a vida a Jesus Cristo. O mundo não há nada a nos férios, nos ennemis. E isso é todo esse período. Os gente estão muito, muito, muito ocupados para fazer o achatamento, para fazer isso e isso. Os inimigos. Os inimigos estão nos gêner para saber como, para matar. Eles estão nos gêner para destruir a vida de pessoas. Eles estão nos planificando os casos. Eles estão nos planificando como eles vão fazer o bom. Eles estão nos planificando como eles vão matar. Eles estão nos planificando como eles vão jogar como eles estão nos planificando como eles vão quando. Como os casos da Covid-19 sepam. Mas são outros caros que foram lançados, mas não sabemos onde vem esse caro. Eles estão nos planificando como eles vão ser da vida. de um inimigo. Deus não aflige. Aleluia. A nós que sim, sim, nós temos pecado, no pecado, no afluxo, e se ele nos fala, ele nos fala, ele nos fala de nos repartir, ele nos fala, ele nos fala e nos refusão. E é naquele momento que Deus vai nos abandonar pelo bem de um inimigo. E quando o inimigo vem, o inimigo vai nos afluxar. Mas quando nós cria a ele, ele é de misericórdia, ele vem ao socorro para nos roubá-se. Nós vemos no livro de Jérémie como Deus fala aos filhos de Israel de se convertir, de abandonar a idolatria, de abandonar o rito de matar os filhos, de abandonar a malhação, de abandonar todas as malas que eles estão fazendo. Mas, infelizmente, ele não ouviu Jérémie, ele não ouviu Jérémie, o profeta. Ele tem que ter a calmação, ele tem que ter o malheur e ele tem que ter a calmação, mas bem-a-me. Mas mesmo na calmação, Jesus Cristo sempre está com eles, Deus sempre está com eles. Ele nos traz a calmação de nosso país. Deus é de amor. Ele nos dá o tempo de se repartir, mas bem-a-me. Tanto que você está no mundo, Deus te dá o tempo de te repartir. E é o momento de te dar a vida a Jesus Cristo. É o momento de dizer a Jesus Cristo, eu abandono o mundo com todos os seus filhos, e eu venho a ti. Mas, no mundo, não há absolutamente nada, mas bem-a-me. No mundo, não há que a destruição. Depois de jogar com todos os que estão no mundo aqui, e, na final, você vai te encontrar na fé eterna, porque há um juízo que nos espera. É por isso que nós precisamos darmos a vida a Jesus Cristo. Nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e o Senhor. E se tudo isso, quando a morte de Deus, nós precisamos nos aproximar a Jesus Cristo. Nós precisamos nos aproximar a Jesus Cristo. Nós precisamos nos levar a roupa de Jesus Cristo como as pessoas que estão atrás da morte de Deus. Nós precisamos nos levar a Jesus Cristo para nos derrubar, para nos salvar. Nós precisamos nos levar a Jesus Cristo para a proteção. Porque o inimigo está tentando de lançar a flecha por lá, meu bem-aimido. Mas se Deus não está comendo, meu bem-aimido, essa flecha vai te atender e isso vai causar ainda mais desgais. Ele deixa a flecha por lá, e se tudo no supermarché, meu bem-aimido. É lá que ele deixa a flecha para atraper o brilho, para atraper o pão que eles vão comer. É por isso que eles vão sair, eles vão sempre prestar. É por isso que eles vão te recomendar a tremer de l'Eternel. Eu disse que eu não ia prestar, porque nós vamos prestar no matin. Nós temos uma exaltação, que Jesus Cristo é um bom berger, que é ele que deu sua vida para você e para mim. Ele é mostrado a cruz da glúgota, ele levou as nossas affichas, ele foi rejeitado, ele foi roubado, ele foi escraído, ele foi criado a cruz da glúgota, ele foi criado a cruz da glúgota, ele foi criado a cruz da glúgota, ele foi criado, ele foi por você e para mim, para que nós guímos a vida, e isso é a vida em abondência, para que nós guímos a guímos, para que nós guímos a deliverance. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. 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 de Jésus-Christ. Nós vamos te matar pela força do sang de Jésus-Christ, pela força do Espírito Santo, pelo feio de Deus. Nós vamos te matar todo homem forte da vida de teu Pai, da casa de meu Pai. Nós vamos te matar todos no nome de Jésus-Christ, que ele me ama no nome de Jésus-Christ. E terminar das armas de Deus de glória. Que todo homem forte da casa de meu Pai ama o nome de Jésus-Christ. Que toda mulher forte da casa de meu Pai ama o nome do homem forte da casa de minha mãe, e será o nome de Jésus-Christ. Que toda mulher forte da casa de minha mãe, e será o nome do nome do Jesus-Christ. Que os araguês, os totóms 가�am are disparos. O nome do Jesus-Christ. Que o feio de Deus o beijo, que o feio de Deus o consuma, e será o nome do Jesus-Christ. Que o feio de Deus o coupa todos os morceaux, e será o nome do Jesus-Christ. Que todo homem forte, todas as famílias fortes da casa de meu pai, da casa de minha mãe, mãe ou não, de Jesus Cristo, todos os que tentam afligir a vida de meus bem-aiminhos, a vida de meus filhos e filhos, meu Deus, meu rei, que isso seja o eterno dos homens de Deus, que isso que planeja o Senhor, a morte de meus filhos, 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 ou não, nós não moramos, nós vivermos e continuamos a contar o Senhor e o Senhor, o nome de Jesus Cristo, mas que esse homem fort, que esse homem fort, tombe mer e périssem de vós eterno, e isso é lá o nome de Jesus Cristo. Sainte-nui, papa, não resta tranquila, localize-se, meu Deus, meu rei, para tudo, ele vai fazer a reunião, esse homem fort, essa mulher forte, e ele vai partir, Senhor, para fazer a incertação, e ele vai partir para dar os hotéis, que o feio de Deus os consumam, que o feio de Deus os brusam, e isso é lá o nome de Jesus Cristo, que os hotéis os consumam por o feio de Deus, o nome de Jesus Cristo, que os hotéis os brusam aos pequenos, e isso é lá o nome do Jesus Cristo, que os mamí, os calabas, os castrois, que os morais, sejam brusam aos pequenos, o nome do Jesus Cristo. Lá, mesmo é lá, onde nós estamos atéridos, Senhor Jesus Cristo, que os testigos dos filhos de Deus, que o feio de Deus brilhe, aleluia, aleluia, que a terra e a céu, que o meu rei, para desacinar tudo o que nós estamos atéridos, e isso é lá o nome do Jesus Cristo. Obrigado, o rei dos reis, obrigado, o bons bergers, obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo nome do Jesus Cristo, amém. Amém, nós vamos pedir que todo homem forte, ensinado pelo poder maléfico da casa de meu pai, contra minha vida, mãe, no nome do Senhor Jesus Cristo, toda mulher forte, ensinada pelo poder maléfico da casa de meu pai, contra minha vida, mãe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, nós vamos pedir que todo homem forte, ensinado pelo poder maléfico da casa de meu pai, contra minha vida, mãe, no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda mulher forte, ensinada pelo poder maléfico da casa de meu pai, aleluia, mãe, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todo homem forte, toda mulher forte, ensinada pelo poder maléfico da casa de minha mãe, contra minha vida, mãe, não puxada, Jesus Cristo, para onde eles se encontram, se diga o Senhor, celo esse passage que nós vamos ler nos livros de Amos, que tu vai, mesmo se descende de l'eau, lá tu ordeneras ao Senhor, para não te les mortes, se furem nas montagnes, lá tu vai enviar ton epê por les poupés, a peito monstres, ao nome do Jesus Cristo, se senta meu Deus, meu Roi, para onde eles vão se cair, para onde eles vão entrar, Senhor, na caixa, no meio do terra, na mesa do Senhor meu Deus, meu Roi, ao-dessus das árvores, ao-dessus das árvores, pétres, que também localizam, que tombe, que tombe e périssem de vale éterna, ao nome de Jésus-Christ. C'est cet homme fort qui a planil pour détruire la vie de mes frères, pour détruire la vie de mes soeurs, pour détruire la vie de nos enfants, qui tombe e périssem de vale éterna, qui tombe mère, e cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tes enfants, Seigneur, nous allons célébrer, Seigneur, cet mois de décembre, dans la paix, et nous allons traverser le mois de cette année de 2021, 2022, dans la paix, au nom puissant de Jésus-Christ, que nos ennemis, que ce démo de poursuite, que ce démo de contrôle, mon Dieu, mon roi, qui tombe et périsse, et cela, au nom puissant de Jésus-Christ, que c'est un homme qui nous poursuit, que cette image, que cette vieille, que Maman, cette vieille, Papa, qui nous poursuit, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est au nom de Jésus-Christ, qui tombe et périsse, et cela, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, éternais des armes de deux blois, manifeste-toi cette nuit, manifeste-toi do céu de Israel, manifesta-te a Donai para combater a nossa combate, para combater a quem nos combate, e é lá para nos preços e preços que nós vamos se prestar, amém. Nós vamos ainda prestar, meu bem-aimado, nós vamos tentar destruir os homens fortes. Os homens que dão a lei da família. Os homens fortes do meu pai, os homens fortes do meu pai, começam a destruir-vos e mesmo, como era o caso de Joséphate, quando ele entrou em seu coração, Jesus disse a Deus, não é você que vai combater, aleluia. Eles estão lá para cantar, eles encontravam que os homens e os homens, os homens, os homens, começam a destruir-vos-eus. Que essa noite, que esse homem fort, que essa mulher forte, do seu pai, do seu pai, que essa destruir-vos-eus, o nome do Senhor Jesus, que Deus te prestar, meu bem-aimado, e torná-vos-eus de glória, de luta de puissance, que esse homem forte do meu pai, o homem forte do meu pai, que comece a destruir-vos-eus-mães, o nome do Jesus Cristo, que comece a destruir-vos-eus, o nome do Jesus Cristo, os homens do quartier, os homens do família, que comece a destruir-vos-eus, os homens do quartier-vos-eus-mães, os homens do quartier-vos-eus-mães, que comece a destruir-vos-eus-mães, que comece a destruir-vos-eus-mães, que comece a destruir-vos-eus-mães, mas amanhã, que comece a destruir-vos-eus-mães, que comece a destruir-vos-eus-mães, que comece a destruir-vos-eus-mães, que comece a destruir-vos-eus-mães, ou comece a destruir-vos-eus-mães, no nome do Jesus Cristo, que comece a destruir-vos-eus-mães-mães, ou comece-não, que comece a destruir-vos-eus-mães-mães-mães, é ele que está ensinando o Senhor Jesus Cristo para destruir, para voar nos finanças o Senhor Jesus Cristo, partout lá ele se encontra o meu Deus, meu Roi, que tombe e pereça será o nome de Jesus Cristo, que tombe e morre, será o nome de Jesus Cristo todo homem é forte ensinou, avalou nos ressources, Senhor, ele vai vomir ele vai vomir nos ressources que eles vão vomir, ele vai vomir nos finanças que eles vão vomir, ele vai vomir o nome do Senhor Jesus Cristo, que tombe par terra e morre, será o nome do Senhor Jesus Cristo Père, je te béni, puisque tu es le Dieu fort au combat, ô éternel des armes, c'est toi qui exerce nos mains au combat c'est tenu éternel des armes, que cet homme fort, que cette femme forte, assé, Seigneur, avalou nos ressources, alléluia, financières c'est tenu, vos dévouas qu'ils tombent par terre, qu'ils vomissent nos richesses, qu'ils vomissent après ils vont mourir, ele será o nome puissante de Jesus Cristo, merci les rois des rois, merci les rois bergers toi qui vens de non combattre tes combats continuez à combattre les armes pour les cas de tes enfants, pour les cas de tes enfants, mon Dieu, mon roi, partout ils sont, c'est qu'ils crient vers toi ils te rendent des armes, ils te croient ils travaillent, Seigneur Jésus-Christ mais à la fin de compte, ils n'ont rien ils n'ont rien dans leur compte, mon Dieu mon roi, l'ennemi qui a fait de voler la finance, c'est tout à l'avaler nos ressources financières, c'est pourquoi c'est tenu, mon Dieu, mon roi, qu'elle tombe parce qu'elle est là, qu'elle s'est tenu au nom puissante de Jésus-Christ, qu'il tombe et il vomisse, il vomisse Seigneur Jésus-Christ, nos finances, c'est là au nom puissante de Jésus-Christ, qu'il vomisse Seigneur le travail de sa part, le travail de tes bien-être, leur business, leur commerce qu'ils ont envalé, il sera au nom puissante de Jésus-Christ, qu'il tombe et périsse et mer, il sera au nom puissante de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen nous allons encore prier concernant de notre finance, que tout démo tout homme fort, tout esprit associé à la ruine financière recevait les grèves de feu et soyez consumé de façon irrémédiable au nom puissant de Jésus-Christ tout démo, tout homme fort toute femme forte, tous les esprits associés à la ruine financière Alléluia qui recevait les grèves de feu les grèves de feu partout ils vont se cacher Alléluia partout ils vont se cacher s'ils sont dans l'eau comme Dieu parlait dans le livre d'Amos chapitre 9 verset 3 et dit là j'en donnerai au serpent s'ils vont partir, ils vont se cacher Dieu va vous donner le serpent pour les mort Alléluia au nom de Jésus-Christ tout démo, tout homme fort toute femme forte et tout esprit associé à la ruine de finition de mes bien-aimés Saint-Anneu est un des ameliers de gloire qui reçoivent les grèves de feu que les grèves de feu tombent dans les cas au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils soient consumés par le feu au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils se relèvent plus au nom de Jésus-Christ tout homme fort toute femme forte de ma famille de la famille Alléluia d'écouter de mon mari d'écouter de mes enfants retourner des armées que cette femme forte que cette femme forte partout de ces troupes mon Dieu mon roi que les feux de graines que les grèves de feu la consomme au nom puissant de Jésus-Christ que les peuples de Dieu passent partout là ils sont pour les détruire pour les détruire au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils réformissent tous ceux qui nous ont volé au nom de Jésus-Christ tous les biens qui viennent chez nous ce sont les hommes fort et femmes fort qui voient pour apporter pour amener dans le monde du ténèbre pour affermer pour atterrer au sein de nous au terrain des armées des droits par ta mère puissante au pétressin par la puissance du sang de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit nous a consommer dans le cadre de cet enfant et de cette femme forte qui avale nos finances qui réunit nos finances c'est-à-dire mon Dieu mon roi qui tombe alléluia qui mère au nom de Jésus-Christ que les filles de Dieu le prient que les filles de Dieu le consignent et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qui s'attrait à créer qui mère et périsse au nom puissant et précie Jésus-Christ nous avait aussi prié Amen nous avons vu le calme au Dieu au roi d'Hérode et des pharaons qui a donné l'ordonnance pour tuer pour tuer les enfants de 0 à 2 ans de tuer tous les nouveaux-nés les bien-aimés nous allons briser toute alliance toute alliance de l'homme fort toute alliance des femmes fort qui ont donné l'ordonnance pour aux femmes de faire des fausses couches ou de tuer nos enfants ceux qui ont donné l'ordonnance les lois l'ordonnance des massacres des morts prématurés des morts brusques cette nuit auquel les feux de Dieu se traînent debout pour les couper pour les brûler les brûler avec le feu de Dieu prions mes bien-aimés au nom de Jésus-Christ mon Dieu mon roi seigneur dans les armes de gloire je viens briser toute alliance toute alliance des hommes forts des femmes fortes contre notre vie au nom puissant de Jésus-Christ qui soit consommée par le feu au nom de Jésus-Christ cette rôde de ma famille cette pharaon de ma famille oh cette Goliath à ma famille cette nuit ils vont tomber par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ que le feu de Dieu le brûle et le consomme il sera au nom puissant de Jésus-Christ ceux qui ont vu nos étoiles ils ont vu nos étoiles ils ont poursuivi nos étoiles ils ont poursuivi l'étoile de nos enfants pour freiner leur vie pour voler leur chance pour voler leur destin cette nuit cette nuit qui tombe et périsse qui vomisse les étoiles de nos enfants qui vomisse au nom puissant de Jésus-Christ qui vomisse leur finance et cela au nom puissant de Jésus-Christ qui vomisse notre santé au nom puissant et puissant de Jésus-Christ mon Dieu mon roi cette nuit est-elle des armes et des droits au terrain des armes et des droits mon Dieu mon roi pour perséviter pour détruire le Seigneur nos opérateurs ceux qui nous oppriment jour et nuit mon Dieu mon roi ils vont prier pour détruire tes enfants cette nuit prière et alléluia le don de vous est-elle des armes et des droits pour combattre ceux qui nous combattent et au nom puissant et puissant de Jésus-Christ nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ nous allons briser les dents alléluia les dents des hommes fortes les femmes pour les sorciers les dents qu'ils vont utiliser pour manger le chéri nous allons les briser les cassés un petit morceau au nom de Jésus-Christ brisez les dents pour cette nuit pétracée par la puissance du sang de Jésus-Christ par la puissance du feu de cet esprit je vais briser les dents de l'ennemi les dents de l'homme fort les dents de la femme forte au nom puissant de Jésus-Christ je brise les dents de cet esprit de famille au nom puissant de Jésus-Christ cet esprit de famille qui apporte la limitation ce qui nous représente partout quand il y a quelque chose de bon qui arrive dans nos chemins et pas pour récupérer au nom de Jésus-Christ cette nuit pétracée que ton épée passe dans tous les esprits de famille tous les esprits de famille qui voient nos héritages qui voient nos finances qui voient nos chances qui voient nos emplois qui voient nos mariages qui voient nos emplois que ton épée de Seigneur Jésus-Christ que le feu de la grève de feu tombe dans leur casse de nuit au nom puissant de Jésus-Christ que cet esprit de famille qui vient du cimetière qui vient du rivière qui vient de la forêt qui vient de sa base partout il vient mon Dieu mon roi que le va de lauréat le chasse au nom de Jésus-Christ que le grève de feu de Dieu le chasse au nom de Jésus-Christ le brûle et le consomme au nom puissant de Jésus-Christ qui libère tes enfants qui libère les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ pétracée cette nuit ne reste pas en silence chef de l'armée de l'éternel par ton épée puissant et torrent des armées de droit dans les cas de nos ennemis cette nuit pour les briser pour les crasser au nom puissant de Jésus-Christ cette nuit est-elle dans les armées de droit sème la communauté en confession dans les cas de nos ennemis mon Dieu qui s'attrait entre eux et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ cette nuit de décembre nous n'allons pas pleurer nous n'allons pas pleurer nous n'allons pas attirer nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ dans sa façon de l'éritage de l'éternel au nom de Jésus-Christ la Bible déclare celui qui mourra sera congénère au nom de Jésus-Christ pas de mort prematuri au nom de Jésus-Christ pas de stérilité au nom de Jésus-Christ pas de chômage pas de pauvreté au nom de Jésus-Christ car Jésus-Christ est mort riche est mort pauvre pourquoi toi nous n'allons pas riche et c'est là au nom de Jésus-Christ nous disons merci les rois des rois nous disons merci de toute puissance merci de l'amour merci de l'État de la paix merci de l'amour des amers de la gloire Nós te damos agradecer ao nome de Jesus Cristo e bem-aim, nós vamos prestar que todos os poderes assinem a devorem todos os termites que rongam nosso corpo com a maladeira, com a maladeira, com a maladeira que o médico não conhece o nome, que todos os povos, os povos que os sociais estão injetados em nosso corpo, não há nada, não há inigências por noite, não há nada, 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 nós vamos evacuar isso por causa do sonho de Jesus Cristo e isso no nome de Jesus Cristo, não há autoridade, porque o sangue de Jesus Cristo é evacua todos os povos inimigos, todas as malas que eles são colocadas em torno de seus filhos, nós vamos nos chamar, nós vamos terminar, esse demô que está en train de ronger o corpo, esse demô que é uma maladeira que é grave, nós vamos fazer a autoridade para se ronger, para nos chamar, em nome de Jesus Cristo e pregamos. Peração, o nome do Senhor e Peraíso de Jesus Cristo, pelo poder do sangro de Jesus Cristo e pelo poder do Senhor, pelo poder do Senhor. Nós vamos terminar, Senhor, todo o poder ensinado, a devorar nosso corpo, o poder ensinado a todos os termites que rongam nosso corpo, que a aportado a doenças, a doenças, 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 que as médicas não conhecem. Todos os poços, os sorciéis nos injetados no corpo, que tudo seja evacuado por a pução do sangue de Jesus Cristo e seja não pução do Jesus Cristo que todas as parasitas, todas as vírus, todas as bactérias, todas as bactérias de infeliculação no corpo, seja desco, seja paralysado por a pução do Jesus Cristo e seja construído por a feira de Deus ou não pução do Jesus Cristo que tudo é envolvimento no nome de Jesus Cristo nos céus, nos sangres, nos os seja paralysado por o não pução do Jesus Cristo tudo é envolvimento no corpo, nos céus, nos os todos os órgãos do nosso corpo e seja o nome pução do Jesus Cristo por a pução do sang do Jesus Cristo por a pução do Senhor Jesus Cristo que pronuncie a vida da minha cabeça a vida da meu coração a vida da minha fé a vida da minha fé a vida da minha fé a vida da minha entrega o nome pução do Jesus Cristo que pronuncia a vida o nome do Jesus Cristo da minha fé 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 o nome pução do Jesus Cristo tudo isso que se coloca no cérebro de nossos filhos para trazer a distância, para trazer a depressão, para trazer a chisophania, para trazer a esperança de droga, para trazer a esperança do corpo, para trazer a esperança de prostituição. Sim, o nome do Senhor Jesus Cristo, que esses demômes sejam neutralizados, neutralizados, paralisados pela força do Senhor Jesus Cristo, que isso seja e que a crer na cor da nossa vida, na cor da nossa filha, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a iniciativa nocturna que o inimigo iniciou, nos filhos, durante a noite, ou jamais fazer essa iniciativa nocturna, e isso é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a alimentação do corpo satanico que nos filhos nos filhos do Senhor Jesus Cristo que nos filhos nos filhos do Senhor Jesus Cristo neutralizam, que eles vomiam o nome do Senhor Jesus Cristo, que eles vomiam essa alimentação no nome do Senhor Jesus Cristo, e jamais fazer essa iniciativa satanica e diabolica da vida de meus frères, da vida de meus sãs, da vida de meus filhos, da vida de meus filhos, e isso é lá no nome do Senhor Jesus Cristo. Père, não resta tranquilo, não resta tranquilo, não resta tranquilo, não resta tranquilo, meu Deus, meu Deus, tu vois, Senhor Jesus Cristo, na mesma maneira que o inimigo te tem a portu, na vida de teus irmãos, tu vois, eles te rendem, eles te rendem, eles te doi. nos evocos, a sede, meu Deus, meu Roi, para destruir o inimigo, para destruir o Senhor Jesus Cristo. Rensei-me a ser o inimigo da nossa vida. O nome do Senhor Jesus Cristo, intervém, torna-me, o Senhor Deus, intervém, o Senhor Deus, intervém, o Senhor Deus, intervém, o Senhor Deus, intervém, intervém, a vida de meu filho, intervém, a vida de minha sœur, e será o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos assim, prei. Amém. Bem-aim, nós vamos prestar que todos os arquitetos dos problemas da tua vida recebem a terminação. L'architeto sabe que crêa os problemas da tua vida. Sabe que crêa os problemas da tua vida. Que esse arquiteto dos problemas recebe o feio, que recebe o feio de Deus, que tombe e me reperse no nome do Senhor Jesus Cristo. Prima no nome do Senhor Jesus Cristo. O eterno dos amados de Deus, sainte-me, o Pai, o Pai, o Senhor, que todos os arquitetos da meus problemas, todos os arquitetos da minha vida. A todos os arquitetos dos amados, que crêa o Senhor Jesus Cristo dos problemas, o que aporte ao Senhor da negatividade da minha vida, o que aporte ao Senhor Jesus Cristo dos problemas, o que aporte das malades, das inflexão, que os arquitetos dos problemas sejam píris, e que eles pírissem ao nome do Senhor Jesus Cristo, que o feio de Deus os consuma, que o feio de Deus os brilhe, ao nome do Senhor Jesus Cristo. No mesmo caso, dos arquitetos da minha vida, ouas organizatais, que que a.sjamin.. a.s Bolsonaro, que teriam a.s pírissem da minha vida, que são aportadas na vida de um bem-aimado. Peu-se, já aportou esse problema na verdadeira, ao nome de Jesus Cristo, que portam seus problemas, que portam suas malades, que portam suas infelicidades, e isso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, o rei do direito e todas as transações negativas infectadas atualmente na nossa vida, seja negativa, seja reduzida a nada, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as transações passadas no mês de dezembro, que o Reino vai fazer contra nós, contra as nossas infelicidades, seja rendida sem effets, e isso ao nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Deus, não resta tranquilo, retorne des armazes, combate aqueles que nos combate, e sauve nossos filhos, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nos filhos não serão, meu Deus, mas para os inimigos, ao nome do Senhor Jesus Cristo, quando você disse que você vai combater aqueles que nos combate, e você vai salvar nossos filhos, você vai salvar o Senhor nos projetos, ao nome do Senhor Jesus Cristo. esta noite, meu Deus, meu Roi, mostre-teu puissant, meu Senhor, para destruir, para destruir o Senhor Jesus Cristo, e os inimigos, e será o nosso puissant, e por isso de Jesus Cristo. Nós vamos também prestar, amém. nós vamos agora prestar, meus bem-aimidos. Vamos dizer a Jesus Cristo, Jesus Cristo que vem, aleluia, que ele vem para intervenir nos problemas, que ele vem ainda esta noite, aleluia, ele é o Senhor da Mãe de Deus, que ele vem reúne, que ele vem nos causos, que son e pé brilha, se met debout na nossa casa, esta noite, para ceder todos os visitares invisíveis, nos mesos. Ele tem visitares invisíveis, que marcham com nós, não nos vemos. Ele dorme com nós, não nos vemos. Que o Senhor Deus se mete deba para te matar, para cortar um pequeno morceo todos os visitantes invisíveis. Que sejam os serpentes, que sejam os arais, que sejam os oiseis, que sejam os chatos, que sejam os filhos, todos os visitantes invisíveis, mesmo os que não nos vemos. Os espris de silêncio, os espris da foria, os espris dos eus. Que o Senhor Deus se corte um pequeno morceo esta noite, o nome de Jesus Cristo, preu-me e bem-aimado. Eterno des armazes, Deus doi, peça, o nome de Jesus Cristo, esta noite, o nome de Jesus Cristo, esta noite, o nome des armazes, que ton neveu Seigneur se tient debaixo de cette maison, na maison de l'éternoia, em todos os lugares do mundo, esta noite, o nome des armazes, o nome des armazes, o nome des armazes, o nome des armazes, para cortar um pequeno, para paralyser o Senhor, todos os homens fortes, todos os visitantes invisíveis da nossa fala. Eterno da nós morção, cunhaнев tadnosa, o nome des armazes, ocopa-nos, cunha promover, cunha tos Saints, cunha humana e que o nome des armazes que equipa, o nome da minha gente, tem hora deレcândhire, o nome do Senhor, quem posso ser... O nome do Senhor, quer Adams, começar, corde, corta, deixe, corta, corta, corta... O nome do Senhor proofそれは o nome do Senhor, que o nome do Senhor, que o nome Polícia read, que o nome do Senhor, que o nome do Senhor pec San, que o nome do Senhor Gesímuro, que o nome do Senhorздão rése, todos esses visitantes invisíveis no nome de Jesus Cristo, ao Eterno das Armadas de Deus, sainte-nos, o Eterno das Armadas, augmente o fogo da nossa casa, augmente o fogo da nossa casa, augmente que a nossa casa seja como um chodeira, ao Eterno das Armadas, que a palavra nos declara, que será um mirada de fé todo o torno de nós, sainte-nos, pecadores, sainte-nos, um mirada de fé todo o torno da vida de seus filhos, para todos eles estão, e será o nome do Senhor dos Eterno das Armadas, emisores de fé todos, o Aleluia, na vida de meu frio, na vida de meu irmão, e será o nome do Senhor Jesus Cristo, e será o nome do Senhor dos Vos Toros, e será o nome do Senhor das Armadas, e será o nome do Senhor dos, a éterno do Senhor que vem nos combats te combate, o nome do Senhor Jesus Cristo, nós iremos também a orat like a orat da vida, a amém. O bem, amém, nós vamos orat search a o males, vamos orat extrair a o males, vamos orat search a o males, dire que todos os arquitectos da maldade, Isso significa prejudicar. que a fé de Deus te brilhe, priei o nome de Jesus Cristo, priei minha sœur, meu Deus me rei, priei minha sœur, aleluia, invoque o Eterno que descende esta noite, que seja a reto o fé, para destruir toda a homem, toda a femme, que é arquiteto de suas malades, de seus problemas, que esta noite, que a fé de Deus te brilhe, que a fé de Deus te consome, o nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as malades que sejam afligadas, que sejam mesmas em seu corpo, que todas as malades que sejam consumadas por o nome de Jesus Cristo, que o feux de Deus, o feux de Deus te gague, que o feux de Deus, aleluia, consuma toda a malade, que seja a originais, que seja a provenance, e é cela ou non puissante de Jesus Cristo, que o feux de Deus te brilhe, toda a malade que a malade, que a malade que sejam afligada, que n'a pas de malade que sejam afligada devant notre Dieu, ou te rende as amelie de doi, que ta malade puissante touche l'homme que l'aim, tous ceux qui sont malades, nos enfants qui sont malades, nos femmes qui sont malades, nos maris qui sont malades, nos sœurs et frères qui sont malades, que ta malade puissante, mon Dieu, mon roi, les touches s'éteignent, au nom puissante de Jesus Christ, et libèrent, Seigneur, la délivrance, libèrent la guérison, dans leur vie partout, se trouvent au nom puissante de Jesus Christ, et avoir des malades, qui râle, de fato, et te rende as amelie de doi, tu as le médecin par excellence, et te rende as amelie de doi, et donc il y a le pièce de recharge, puis recharge, mon Dieu, mon roi, le cerveau de nos enfants, qui est déchargé, Seigneur, recharge, mais un nouveau cerveau, au nom de Jesus Christ, le poumon de nos bien-aimés, qui sont en tête, Seigneur, enlève ces poumons, mets des nouveaux poumons, au nom de Jesus Christ, le cœur de nos bien-aimés, qui sont en tête, au nom de Jesus Christ, enlève ce pied qui est en tête, donnez-nous des nouveaux cœurs, au nom de Jesus Christ, donnez-nous des nouveaux cœurs, un nouveau estomac, un nouveau Seigneur, un nouveau foi, donnez-nous un nouveau patria, au nom de Jesus Christ, ces patria qui n'arrivent pas, à libérer, alléluia, les cellules nécessaires pour les pauvres, mon Dieu, mon roi, enlève ces patria, et donnez-nous des nouveaux patria, et c'est là, au nom de Jesus Christ, ce remondi, mon roi, de mon frère et ma soeur, qui ne fonctionnent pas, bien mon Dieu, mon roi, au Père, c'est cette nuit, au Père Seigneur, Jésus Christ, au Père mon frère, au Père ma soeur, enlève ce récuit, qui sont en tête, et mets le nouveau Ré Seigneur, Jésus Christ, mets le nouveau Éricre, mets le nouveau Véci, mets le nouveau Déméen, Réuner, et c'est là, au nom de Jesus Christ, Jésus Christ, mes bien-aimés, qui ont des problèmes de trompe, des problèmes des offerts, des problèmes de trompe, des problèmes de trompe, mon Dieu, mon roi, c'est de nous, au Père des Amis, de déboire, au Père de Père, de récharge, vous rappelez ce Seigneur, le nouveau offert, le nouveau trompe, le nouveau Éricre, au nom plus sable de Jésus Christ, mon Dieu, mon roi, qui a les yeux de fécondité, ce que les mémés appellent, qui sont fécondes, qui sont stériles, au Père des Amis, qui les feront de mamas, de mères heureuses, au milieu de leurs enfants, et c'est là, au nom de Jésus Christ, c'est de nous péter, c'est ce que les rimatis, ce que les appellent, de paralyser, et à l'essai, où ils auront des ameliers, de gloire, au Père, restons l'honneur, restons les vignes, restons les acteurs, au nom plus sable de Jésus Christ, restons, mon Dieu, mon roi, le net, qui communique, Seigneur Jésus Christ, le pied, les mains, le haut, qui fait le mouvement, Seigneur Jésus Christ, dans nos corps, da L'Écorda de Médênio, que são paralisadas, o nome do Estado de Jesus Cristo, que são fatigues da vez de mal, que são fatigues do Senhor Jesus Cristo, que não escutem mais, que não escutem mais os torrentes amigas, que são ouvidos os olhos de sul, que são ouvidos as buchas de milho, que são ouvidos as oídas das avelas, sem ter milho petrins, ouvidos os olhos das avelas, ouvidos as buchas de milho, ouvidos as orei de sul. Esse é o nome do Estado de Jesus Cristo. Todos os que têm problemas de sangue, problemas de sangue, que são os problemas onde moram, e não há para fazer a vida que é grave. Não há problema que é resolvido de você. Por que, Senhor, nós invoquemos o seu nome? Porque você intervinta, Senhor, na vida de nossos irmãos, na vida de nossos bien-aimados, aqueles que estão malados. Nem esses que vocês têm um sozinha intensiva, mas você pode. Você pode como se ressuscita. Você pode como se restaurar o nome do Jesus Cristo. Eu te agradeço, o Senhor, o Senhor, eu te agradeço, o Senhor, o Senhor, eu te agradeço, o Senhor, eu te agradeço, o Senhor, é possível, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. ele disse que o voleu não veio que para derrubar, corrigir, destruir ele veio para nos darmos essa grande abundância se ele não recebeu Jesus Christ como é o Senhor que é o Senhor é o momento, não devemos esperar amanhã quando ele não conhece o que vai acontecer amanhã ele não conhece o que vai acontecer amanhã mesmo na 30 minutos ele não conhece o que vai acontecer amanhã é por que a oportunidade de dormir agora de ouvrir teu coração de receber Jesus Christ como é o Senhor como é o Senhor no nome de Jesus Christ se você não recebeu Jesus Christ você vai te dizer Senhor Jesus Christ eu te digo obrigado por morrer é a cruz do Colocota para mim obrigado por que você trouxe meu coração, que você trouxe meu coração é a cruz do Colocota eu que sou um pecador, hoje eu não respondo de todos meus pecados e eu venho a ti, como eu sou na terra dos armados e da glória recentemente, favorávelmente eu venho me abandonar de setembro eu te dou o trono de minha vida eu te dou a direção de minha vida que você seja meu coração Senhor, que você seja meu coração Senhor Senhor e o Senhor que você reine da minha vida que você me ajuda a viver como um filho de Deus eu não me refuse eu não aceito com esses alcoólicos eu não aceito com as amigas de seus alcoólicos eu não aceito com as amigas de seus alcoólicos eu não aceito com as amigas de sua vida eu não aceito com as amigas de seu alcoólicos que eu quero que você seja meu coração queus assim via簡單a eu não aceito com você eu não aceito com as amigas de seus alcoólicos Como o Senhor é seu reino, regra em mim. Que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Que você escuta essa prião. Que você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo se equiparei pelo trono de sua filha. Que Jesus Cristo vá para a direção de sua filha. Que Jesus Cristo te conduja e te dirigiu no nome de Jesus Cristo. Mas, bem-vindo, nós estamos vendo a fim de nossa prião e a fim de nossa jene, nos três dias. Que Jesus Cristo te põe de continuar a jene durante seis meses de dezembro, mesmo uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana. Não precisa hesitar, mas bem-vindo. É bem-vindo. Quando os jeneis, nos inimigos estão. Quando os jeneis, o reino de Tenebre 30, eles virem nos fazer a guerra. Mas eles irão para isso. Porque a jeneis, Deus nos fortifica, nos dão a força de combate. Eles nos tornam a força de combate e de vencer. É por isso que no mês de dezembro, é bem-vindo, nós devemos passar muito tempo na jeneis prião. Priei para nós mesmos, para nossa família, para nossos filhos. Aquele dia, não mora nessa ano. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus vos benisse. Eu vou te dar uma boa noite para sua presença. Que Deus vos benisse. Que Deus vos fortifica. Que a graça e a favori do nosso Senhor, recebeu Jesus Cristo, seja com você. e que a paz de Deus rega na sua casa. No nome de Jesus Cristo, nós vamos se prestar. Amém. Shalom, shalom, meu bem-aimado. Amém.